Filho de Mulher Mulher de cabaré se deitar com todo mundo Como é que esse cabra vai ganhar meu sobrenome Esse menino é meu, amanhã vou registrar Não posso acreditar Meu filho é filho de rapariga Filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga Filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga Filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga Filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga Esse filho de rapariga De pai não vai me chamar Eu vou lá no ratinho pedir DNA Mulher de cabaré se deitar com todo mundo Como é que esse cabra vai ganhar meu sobrenome Esse menino é meu, amanhã vou registrar Não posso acreditar Meu filho é filho de rapariga Filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga Filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga Filho de mulher que mora no cabaré O que ele é? Filho de rapariga 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 Filho de rapariga